Boa noite, boa noite, gente. Boa noite, podcast, solta a paz, estamos ao vivasso. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos aí, a galera que está entrando. Quero dizer que essa é uma nova fase, né? Ficamos mais de dois anos aí fazendo presencial e por motivos mesmo de estúdio, questão de localização mesmo lá e acabou infiltrando, enfim. Tivemos que partir para o online para não deixar a peteca cair. Então eu já vou pedir para vocês aí, se inscreve quem não é inscrito no canal, deixe seu joinha, mande seu comentário, vai ser muito legal. Quero dizer para vocês que além desse canal aqui, a gente tem um canal de cortes, no canal de cortes a gente coloca lá os melhores momentos, né? Então quem puder se inscrever no canal de cortes, olha lá, corte, solta a paz no YouTube, só colocar lá. Tem um linkzinho com os dez vídeos aí mais polêmicos, enfim, que tem mais visualizações, então a galera gosta muito. E aí também fica disponível o Superchat. O Superchat você manda a sua pergunta, clica no cifrãozinho lá, manda uma ajuda para a gente. E aí não tem como a sua pergunta passar batida. Então uma vez que você faz a pergunta pelo Superchat, a minha obrigação é fazer a pergunta para a nossa convidada, né? Então seja bem-vinda, Bruno. É um prazer receber... não é recebê-lo, não é mais presencialmente, mas online, tá? Fique à vontade, tá? Quero dizer para você que é um bate-papo, né? A galera simplesmente colocou o nome de podcast, mas nada mais é do que um bate-papo, né? Um bate-papo, bem à vontade, bem descontraído. Aqui você pode falar tudo o que você quiser, né? Então o microfone é seu. E aquilo que você achar que você não deve falar, você não fala, tá? Fique bem à vontade, não tem certo, não tem errado, são pontos de vista. E vai ser muito legal esse bate-papo, eu tenho certeza, viu? Seja bem-vinda. Obrigada, Digão. Obrigada aí pelo convite de estar participando. É um prazer. Sempre acompanhei o podcast de vocês. Legal. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Para quem não conhece, se é que tem alguém aí que não conhece a Bruna, né? A Bruna é ex-policial militar, ela vai contar um pouco da história dela. E também é ex-mulher biquíni, é isso? Atleta biquíni. Atleta biquíni. Legal também, vamos falar sobre isso. Mas não tem como, Bruna, não voltar lá na sua história, né? Você ficou um tempo na corporação, na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E hoje em dia, que nem no meu caso, eu trabalho com crianças, né? E dificilmente uma criança, hoje em dia, está falando que quando crescer, quer ser policial. Antigamente, na minha época, era bem comum de ouvir. Hoje em dia, eu acho que com o surgimento também de várias profissões, né? Eles falam muito de ser youtuber, de ser várias coisas. Mas pouco eu escuto a criançada falar que quer ser policial. Da onde veio esse desejo? Como que você caiu nessa profissão, vamos dizer assim? A minha família, parte dos homens, a maioria já era militar. Meu pai, meu avô, tio. Então, já, eu cresci no ambiente militar. Ah, já. Eu cresci dentro de batalhão, praticamente. Mas, assim, o fato de você crescer no ambiente militar, né? Fez com que você realmente quisesse entrar, ou você foi meio que pelo meio, você falou assim, acho que não tem como eu ser outra coisa, não. É isso mesmo. Ou despertou o desejo, ou alguém te influenciou assim, falou assim, vai lá, vê como que é, vê se você gosta. Porque, às vezes, tem isso também, né? Eu, era o meu sonho. Era o seu sonho. Não foi meu sonho. A minha família não era muito a favor, por já conhecer como que é, por dentro. Na verdade, era mais sonho do meu avô também, de todo quem me apoiou foi meu avô entrar. Ah, legal, legal. E aí, você já passou de primeira, Bruna? Ou tentou várias vezes? Não, eu passei de segunda. Na primeira, eu reprovei no exame médico. Eu tinha... Exame médico? Eu usava óculos na época. Não entendi, você fazia o quê? Eu usava óculos. Aí, eu tive que fazer cirurgia de endopia, pra correção. Ah, entendi. Por causa da miopia, te reprovaram. Foi. Entendi. Aí, de segunda, você entrou. Aí, fez a... O cursinho lá, você fez aonde? Fiz o primeiro, eu fiz em Pirituba. E o segundo módulo, eu fiz em Santos. São divididos em dois módulos, né? É. E me diz uma coisa, Bruna, aí é curiosidade minha mesmo, tá? Por que você escolheu ser soldado? E não pensou em nenhum momento em partir pra oficial? Na verdade, eu queria saber que era... De início, era... Que começa a trabalhar de verdade aí, é... Ao praça, né? Tá, frente a frente aí, combatendo de verdade ao praça. Aí, era o que eu queria. Ah, tá, legal. Deixa eu só dar um toque aqui pro doutor Tiago Lacerda. Ô, Tiagão. A gente precisa bater um papo agora. Olha como que eu tô. Eu tô no online agora, na casinha. Os violão lá de fundo. A gente precisa bater um papo, Tiagão. Vamos marcar aí uma resenha. Agora, no online, a gente conversa até 5 horas da manhã, pô. Não tem hora pra acabar. O estúdio lá infiltrou, caiu água pra caramba. Mas vamos marcar um online aí, pô. Pra gente bater um papo. Vamos falar de tudo, falar um pouco do nosso Coringão. Um abraço pra você. Ele tá mandando também um parabéns aí pra amiga Bruna, Tiago Lacerda. Palmeirense, né? É um amigo. Esse acompanhou desde o começo aí que aconteceu comigo. É, ele tá por dentro de tudo. Nós vamos falar a respeito, né? Mas, Bruna, me diz uma coisa. E aí, quando você entrou mesmo, que você terminou o seu cursinho. Porque o conhecimento que eu tenho, assim, da carreira militar é de ter conversado com muita gente. E o que o pessoal geralmente falava pra gente era o seguinte. Rodrigo, uma coisa é você tá no meio e querer entrar. Outra coisa é depois que você entra que cai a ficha mesmo. Tem um momento que cai a ficha. Você recebe a sua farda, enfim, recebe o armamento. E aí cai a ficha e você fala, caramba, agora eu sou uma funcionária pública, eu sirvo o povo, eu sou uma policial militar. E agora a minha vida, daqui pra frente, ela vai mudar. Ela tem que ser diferente, né? Quando que caiu essa ficha pra você, assim, Bruna? Pra você falar assim, caramba, agora o negócio é sério mesmo. Chegou esse momento? Teve várias vezes que caiu a ficha. O primeiro, assim, você lembra? Na verdade, primeiro eu fui temporária, né, na polícia. Antes de entrar mesmo como efetivo, eu fui temporária. Então eu achava que eu sabia o que era polícia. Eu trabalhei, só que era só administração, né, serviço temporário, dois anos. Certo. Aí quando eu entrei mesmo, eu vi que era totalmente diferente daquilo que eu via. Eu vivi aquilo, passei na pele o que era ser policial militar mesmo, né, depender do tanto da administração como do pessoal na rua. Foi aí que caiu a ficha, parece que estourou aquela bolha, né, porque a gente vive dentro da bolha na escola. É, então, e engraçado, tá vendo? Engraçado é que você já estava inserida no meio de policiais militares. Então, assim, por mais que você esteja inserida no meio, só sabe mesmo o que acontece quem tá lá dentro, né? Ou eu tô falando alguma besteira? Na verdade. O que a gente vê aqui de fora não é nem 10% do que acontece. Qual foi a primeira coisa que você viu, assim, que você já, tipo, já te chocou? Você falou, caramba, eu não sabia que era assim. É muita coisa. Logo, te bate pronto. Dentro da PM é o tratamento quando a gente precisa, né? Quando o praça lá do 01, que é o que trabalha na viatura, que atende as ocorrências, precisa lá da administração. Então, em poucos casos, você consegue. Dificilmente você consegue contar ali com a administração. Mas enquanto você estava fazendo o cursinho ali, você já pensou em desistir ou não? Você falou, não, eu vou até o final. Ou foi tranquilo pra você ali? Pra mim, no início, eu sempre achava que eu ia aposentar ali na PM. Nunca imaginei sair da PM. Caramba. Então, pra você, você falou, agora eu me realizei e vou até o final. É. É porque tem vários que já desistem logo ali no cursinho, né? Ah, hoje em dia, né? Hoje em dia muitos desistem já no curso. Em que ano que foi que você entrou? Entrei em 2014. 2014. Eu também fui chamado no concurso que eu fiz pra área da educação, também fui em 2014, apesar de ter prestado em 2012, né? Aí, vamos lá. Então, vamos pensando aqui numa ordem. Aí, você terminou o cursinho, você foi pra qual batalhão? Você foi pro litoral? Pra onde que você foi? Quando eu me formei, eu fui lá pro 27M, lá na Zona Sul. Fica Interlagos. Bem longe de casa, né? Nossa, e aí como que você fazia? Eu subi e descia de ônibus todo o serviço. Às vezes saia do serviço, passava, né, do horário. E trabalha na rua e não tem horário pra sair, né? Tem horário pra entrar, mas não tem horário pra sair. E aí eu, sem dormir, aí pegava o ônibus. O ônibus lá do Interlagos até o Jaba Clara. E dava quase uma hora. E depois, mais uma hora aí de ônibus pra Baixada. Nossa, mano. É 2x36 que você fazia? Era 2x36. Aí eu cansei e tive que alugar uma casa lá. E alugar uma casa em Interlagos não é fácil, né? Não, Interlagos é bairro novo. Era perto do autódromo? Perto do shopping? É, a minha companhia era dentro do autódromo. Era terceira cia. Ah, tá. Você chegou a trabalhar em algum evento lá no autódromo? Só todos. Todos. A Fórmula 1. Me diz uma coisa que o pessoal já falou pra gente no podcast. Quando o policial trabalha num evento que é privado, não é um evento público, né? É um evento privado. Vocês têm direito à alimentação? Como que funciona essa questão da logística? Vocês recebem algum extra por isso? Porque é um evento que fatura milhões, né? É, se é pago um pouco desses milhões aí, não chega pra quem tá trabalhando, não. E a alimentação? Tem um pacotinho assim com pão, um pedaço de pão, com mussarela e, sei lá, se aquilo lá é mortadela, presunto. A gente chamava de... Eu chamava, né? E todo mundo aí chama de X-Meganha. X? X-Meganha. Meu Deus do céu. E 12 horas com aquele lanchinho? É, aquele lanchinho. Vem uma maçãzinha, aquelas pequenininhas, e uma caixinha de suco. E olha lá, né? Nem todos os eventos também a gente recebe. Um monte de polícia que poderia estar fazendo outras coisas num evento privado, que fatura milhões, com um lanchinho, um pãozinho com alguma coisinha, pra ficar 12 horas ali. 12 horas ali parado, sem poder nem sair do lugar. Já passei por uma na Fórmula 1, que eu tava estacionada num lugar. Aí o oficial que rondava, né? Ele passou, eu falei, eu preciso ir no banheiro. Aí eu falei, mas você não pode sair daqui, não tem comércio aqui perto pra você ir. Tudo bem, me coloca na sua viatura, me leva na companhia, pra eu poder usar o banheiro. Aí ele simplesmente falou, não, abaixa ali no cantinho e faz o chão. Ah, mentira, mano. Caramba, e aí o que você fez? Eu fiz. Aí a hora que ele viu que eu ia fazer mesmo, ele falou, não, vamos lá, vamos lá. Eu tô com vontade, porque ele mandou eu fazer, eu vou fazer. Caramba. Mas me diz uma coisa, Bruno, e aí você fica à vontade pra falar ou não. Esse tipo de tratamento, assim, que aconteceu com você, você acha que aconteceu porque era com você, de repente por ser mulher, ou era, poderia ser qualquer pessoa, ele ia responder desse jeito? Não, na época, sim, qualquer pessoa. Não era porque era eu, tanto porque era um oficial que não era da unidade, né? Era um oficial que tava de escala extra também lá. Porque quando tem esses eventos, vai polícia de todos os batalhões. De longe, de perto. É porque eu fico pensando no seguinte, Bruno, não que é o certo, tá? Não é isso, não. Não tô justificando. Mas o homem, ele vai no cantinho, se ele estiver muito apertado, não dá tempo de ir no banheiro, ele se vira. Agora, pra mulher, é ainda mais complicado ainda, né, pô? Eu fui em um lugar, o único lugar que eu vi mulher fazendo urinar na rua foi no Rio de Janeiro. Uma vez eu fui numa época, e era a época de carnaval, e tinha banheiro químico, tão fio lá pra caramba. E aí eu vi a mulherada fazendo de ir atrás do poste, assim, mas nessa ocasião. Agora você ali, no seu posto de trabalho, né, 12 horas, com a alimentação ali, que já não é uma alimentação ideal, né? Do jeito que você descreveu. E não ter nem direito de ir no banheiro, aí é complicado, né? Não são todos, né? Não são todos que tratam dessa forma, mas fui sorteada aí no tratamento. E pra mulher também, realmente é mais difícil, tanto paisana, né, como militar, porque a gente tem que tirar todo o equipamento pra poder usar o banheiro. É, então, é isso que eu também tô pensando aqui, porque tá com todo o equipamento, aí como que faz, né? Complicado. E aí me diz uma coisa, Bruno, por exemplo, num evento desse daí, né, que você não tem tempo nem de ir no banheiro, né? Aí, de repente, você pede pra alguém ali fazer um, sei lá, te levar até um batalhão, te levar até o lugar que, pra você poder fazer as suas necessidades, que são necessidades básicas, a gente tá falando de necessidades básicas, não é de nenhum luxo, nem nada disso. Por, por, curiosidade minha, né, se de repente você abandona o posto ali e sai correndo porque você precisa ir no banheiro pra não fazer nas calças, quais que seriam as consequências ali naquele caso? O que justifica o fato de você ter ido e fazer no chão? Só pra galera entender, ou atrás de algum lugar, enfim. Ah, com certeza eu iria responder a um procedimento. Um processo administrativo? Sim. Abandonar o posto, ir sem determinação. Ou se eu fosse no banheiro, sem a autorização, seria um abandono de posto. Se eu fizesse ali no chão, também seria, né, não é permitido, né? As necessidades aí no meio da rua. E se aconteceu com você, essa questão específica de precisar fazer as necessidades básicas e não poder... Essa daí foi a primeira vez nesse evento da Fórmula 1? Ou já tinha acontecido antes? Não, comigo foi a primeira vez. Tanto que eu pedia, sempre que eu pedia, alguém ia, passava de viatura, pegava, porque a gente não pode sair do local, né? Então, eles faziam uma troca, pegava quem precisava ir ao banheiro e deixava outro policial no lugar. Nossa, complicadíssimo, hein? Mas vamos lá. Galera, quem quiser deixar a pergunta, fica à vontade. Tem o nosso superchat, quiser dar uma força aí no canal, manda o superchat, faz uma pergunta bacana pra eu passar aqui pra Bruna. Então, Bruna, me diz uma coisa. Aí, beleza, a gente falou um pouquinho de evento, né? Já tinha escutado muito isso, inclusive, uma vez conversando com o Sérgio, ele aí do litoral também, não sei que lugar que é. Acho que ele é vereador, o Sérgio. Candidatou pra deputada e tal, mas não ganhou, enfim. Ele falava que ele tinha um projeto, ele tinha uma ideia de justamente tirar os policiais de eventos privados, que seja, já que os caras vão faturar milhões, que contrate, né, uma equipe especializada pra isso e que coloque o policial mesmo na rua pra correr atrás de bandido, enfim. E não ficar demandando o tempo todo lá num evento que recada milhões, né? muito estranho, né? Porque é uma coisa que não faz muito sentido, né? Você ficar ali parado num evento privado que tá faturando milhões. Ah, mas a segurança pública tem que garantir a segurança. Tá, mas, pô, pelo tamanho do evento ali, eu acho que teria condições de contratar uma empresa, enfim, sei lá. Também posso estar falando besteira. Mas aí, beleza. E aí, quando você começou mesmo a fazer a patrulha, sair, sair do batalhão e ir pra rua, qual que foi, por exemplo, a sua primeira ocorrência, assim, aquela que você não consegue esquecer? Porque dizem que a primeira a gente nunca esquece, né? A minha primeira ocorrência, o primeiro dia de rua foi um roubo com retenção de vítima numa residência. Nossa, você lembra como que foi? Tava patrulhando, chamaram no rádio, você lembra como que foi? Eu tava dentro da companhia, sentada, tinha acabado de sentar na viatura, aí o polícia, o cabo antigão lá me explicando como funcionava, aí o Copom chamou, passou a ocorrência, deu tempo nem de terminar de explicar as coisas, só saiu, chegamos lá, a Força Tática chegou no apoio, as outras viaturas, eu lembro que era uma mansão, né, ali na Interlagos, tem bastante mansão. Era uma mansão, eles estavam com a vítima, o vizinho era um delegado, se eu não me engano, era policial civil, a gente entrou pela casa dele, e aí a única forma de entrar na casa era através de uma janela, e a janela era pequena, aí sobrou pra quem entrar na casa. Nossa, mas me diz uma coisa, quando vocês chegaram lá, que vocês precisaram adentrar a casa, já tinha apoio, você falou que já tinha Força Tática, tudo, né, mas o ladrão, ele tava com um refém dentro da casa, né? Sim. E aí eles nem viram vocês entrando, então, porque geralmente quando tá com refém, o pessoal já pede algumas coisas, ó, não entra, não chama não sei quem, então, eles nem... Não, eles não viram. E aí, a casa tinha uns dois, acho que eram dois andares de casa. Nossa. Aí a gente entrou, eu, né, entrei pela, acho que era uma cozinha, conseguia destrancar a porta, e os polícias entraram. Mas você foi a primeira, novata no negócio? É, pequenininha, qualquer buraco tinha que enfiar lá. E aí, beleza, você conseguiu entrar, abriu a porta, e aí o pessoal entrou, e aí, como que foi? Tinha dois indivíduos na casa, a família tava, eram... um casal e dois filhos, duas crianças, que estavam presos dentro de um quartinho que tinha na... na casa. E eram dois indivíduos, provavelmente aí, morador de rua, estavam bem sujos, mas estavam armados. O armado tava, tinha arma, tinha faca, mas... Aqueles que usavam só pra assustar, acho que não sabia nem mexer na arma. Tanto que nem tentaram nada contra o pessoal que entrou na casa. Tava com arma de fogo. Tava com arma de fogo. E aí, meio que vocês entraram de surpresa, então, e quando eles foram perceber, já não tinha mais nem como, só tinha que se render e pronto. É, a força tática entrou, né, com o escudo. O 01 ficou pra fora, né, nessas horas aí, a força tática que... passa na frente... Toma a frente, né. E aí... tudo tá tudo certo, família liberta, os indivíduos presos, né. Isso daí foi a primeirinha, só pra inaugurar. Foi a primeira, tanto que essa primeira aí, o sargento, na época, falou pro oficial, né, e era comandante de batalhão, né, ou subcomandante, não me recordo, sei que ele tava apoiando, que ele também tava de serviço, e falou, ah, isso aí merece uma, uma laurea, né, logo a primeira ocorrência da menina, aí ele ainda deu a resposta, não merece não, é obrigação dela, não fez mais que obrigação. Quando você pensei que ia dar uma empolgada... Na época foi de boa, foi só a primeira, pensei que ia... ter muitas ainda, pra conseguir uma medalha. Nossa. Eu vou fazer uma pergunta aqui, meio que... que pessoal, eu acho que é bem pessoal mesmo. Também não vou generalizar, né, que nem você falou, não são todos, nem, né, então eu também não tô aqui pra generalizar, colocar todo mundo dentro de um potinho. Mas você acha que o tratamento com o Praça, ele é... ele é pior ainda quando se trata da mulher? Não, é difícil. eu não vou mentir e dizer que nunca fui tratada diferente por ser mulher, mas também não é algo que me incomodava. Mas vejo muitas meninas reclamando aí do tratamento por ser mulher. Tem muitas que se beneficiam por ser mulher, não vou mentir, mas também tem muitas aí que sofrem só pelo fato de ser mulher, tem que provar ali que é profissional a cada dia. Tem que provar ali que não é uma mulherzinha. Ah, e eu tô falando isso porque, assim, a mulher, na minha opinião, ela já sofre em todos os departamentos. Isso não é eu que tô falando. Todo mundo fala isso. E eu presencio isso em várias situações, tive várias formações a respeito disso. Em todos os departamentos, de todas as áreas, a mulher, ela sofre mais do que o homem, né? Ela sofre mais do que o homem. muitas das vezes ela é maltratada pelo fato de ser mulher, né? E aí eu fico pensando também na corporação. Nós falamos já com várias, com várias convidadas, assim, da Polícia Militar e Oficial e Praça e da Civil também conversamos com várias e das que nós conversamos todas sempre falaram, ah, Rodrigo, tentou meio que se crescer e tal, pelo fato de eu ser mulher, mas aí eu já fui já cortei as asinhas porque se a gente deixar aí vira 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 moda, né? O pessoal fala vira a casa da mãe Joana, enfim. Então eu sempre pergunto isso quando eu converso, bato um papo com as mulheres. Eu falo assim, meu, acontece com você também como aconteceu com várias que eu já conversei nessa questão de você ver que o tratamento é diferente com o homem ele fala de um jeito ou ela fala de um jeito, com a mulher fala de outro, né? E aí eu sempre sempre tenho essa curiosidade, né? Em algum momento você sentiu assim que pelo fato de ser mulher tipo a conversa foi de uma outra forma, assim, você se sentiu meio que desfavorecida se é que existe esse termo, né? Sim, quando eu trabalhava em São Paulo, na Zona Sul, eu sempre fui, de início eu era sempre a única mulher, depois que eu fui para um pelotão que tinham mais duas. Mas ali com eles eu nunca tive problema algum, não sei, uma vez só quando eu fui trabalhar durante o dia que era só a polícia antigo mesmo e eles queriam de qualquer jeito que eu provasse que eu que eu sabia trabalhar. E um deles falou se eu te mandar abordar um um homem você vai abordar? Ué? Sou polícia eu vou abordar qualquer um se tiver que abordar eu vou abordar. E eles faziam revistar o homem revistar o que fosse só para provar que eu não não tinha medo não tinha, sei lá o que passar na cabeça deles. Você lembra de alguma abordagem de alguma situação constrangedora ou não sei alguma coisa que ficou marcado para você ao abordar e revistar um homem? Ou sempre foi muito bem tranquilo? Assim, foi tranquilo. a não ser uma vez um homem se tremeu inteiro eu perguntei se ele estava precisando de alguma coisa estava devendo alguma coisa ele falou que não que ele só estava nervoso porque nunca tinha sido abordado por uma mulher eu acho que também acaba sendo constrangedor para ele também sim e legalmente falando isso pode ou Bruna porque eu sou leigo eu não tenho noção de leis legalmente isso é possível? Pode? tanto o homem abordar a mulher como a mulher o homem pode, né? primeiramente tem que se tiver uma mulher ou um homem para abordar ali do mesmo sexo se for algo de urgente que precise mesmo de imediato pode não tem problema nenhum não e já rolou alguma porque tem uns caras que eu vou te falar os caras já gostam de fazer gracinha quando é abordado por homem imagine por mulher teve algum que tentou se crescer ou fazer alguma gracinha alguma abordagem assim? às vezes tinha mas não quando eu ia revistar eles viam assim com polícia com uma mulher já sou pequenininha aí eles iam pensar se aí se tentar alguma coisa não vai dar nada porque um só não vai me segurar aí tinha que não é à toa que o meu apelido lá no 27 era e aqui no 39 em São Vicente foi também quando eu trabalhava na rua chamava de pincher que era metade ódio metade tremedeiro e sem tamanho essa foi boa e me diz uma outra coisa ô Bruna então a todo momento você tinha que ficar provando que você era capaz de exercer a função que você exercia tipo era colocava a teste a todo momento ou depois que você abordou alguns rapazes e tudo mais o pessoal parou um pouco de vir com essas conversinhas fiadas comigo sempre foi tranquilo depois de um tempo depois que conheceram que viram que eu gostava de estar ali gostava de estar fazendo o que eu estava fazendo eu estava sempre procurando aprender com eles né por ser mais antigo ter mais tempo de rua então pra eles tanto que teve um polícia super antigo que ele falava que não ia trabalhar comigo ele disse que jamais trabalharia com mulher muito menos recruta depois de uma semana trabalhando junto o sargento foi trocar o parceiro e ele falou não, não, pode deixar ela comigo que eu gostei de trabalhar com ela é, então tá vendo é, basicamente você tinha que estar provando ali a sua capacidade a todo momento né parece que não é uma coisa meio enrustida meio que que o pessoal não chega a falar mas fica naquela ah, não mas e na hora que precisar mesmo será que ela vai corresponder e tal não sei o que complicado, hein e aquela ocorrência que você aquela inesquecível não a primeira aquela que você não esquece assim você tem você tem essa daí porque todo mundo tem uma pelo menos que fala assim poxa Rodrigo aquela eu não esqueço velho eu lembro como se fosse hoje eu fecho os olhos aqui eu vejo essa ocorrência aqui passando na minha frente tem uma ocorrência que foi já insomincente foi um roubo a residência também que era um casal de idosos quando a gente chegou eles já tinham fugido de barco que era uma casa quem conhece ali no Ilha Pochá não na Ponte Pêncio Ponte Pêncio Ponte Pêncio Ponte Pêncio tem umas casas ali que beiram o mar quando a gente entrou na casa eram dois casais de idosos bem velhinhos mesmo eles espancaram os dois foi bem pesado de ver e eles fugiram de barco teve que chamar de uma apoiar até dos bombeiros pra ir de barco atrás deles teve os polícias que foram atrás teve a polícia que pulou no mar tentou ir nadando ninguém aguentou ver aquilo mas pegaram como que foi? pegaram os polícias que foram atrás conseguiram pegar mas veio aquela cena dos dois o senhor com Alzheimer a senhorinha tinha problema na perna não conseguia andar e levaram um pouco que eles tinham porque era um casal bem humilde nossa meu Deus além de roubar ainda agrediram o casal de idosos com certeza não tentaram fazer nada pra ser agredido não que alguém que tente se defender mereça ser agredido mas com certeza aqueles dois não tinham nem condições de tentar se defender sozinhos meu Deus e era o de maiores? é de maiores complicado Bruna a gente está passando por um momento agora esse atual momento mesmo que está onde tem edital aí aberto tem a galera querendo entrar na polícia militar da mesma forma que foi o seu sonho é o sonho de várias pessoas quem sou eu pra falar se vale se não vale a pena eu acho que não compete a mim mas você como como ex-policial você trabalhou você esteve lá acredito eu que tem coisas boas e que tem coisas ruins se você pudesse dar um conselho pra essa galera que está querendo entrar quem tem o sonho de ser um militar ou de trabalhar na área da segurança pública o que que você falaria pra essa galera aí? vou falar o mesmo que eu tenho falado pro pessoal que fala comigo aí no Instagram foi o meu sonho também pra quem tem acompanhado aí viu que isso se tornou um pesadelo só que como você disse quem sou eu pra dar palpite aí no sonho dos outros e o que eu costumo falar pro pessoal aí é que a gente pode sonhar mais alto a gente pode sonhar mais alto e conquista coisas muito maiores mas se é o que você quer corre atrás se você pudesse destacar assim três pontos positivos e três negativos quais que você destacaria? olha atualmente hoje nas minhas condições eu não consigo destacar um ponto positivo na polícia tudo que você viveu lá então foi ruim acho que tudo que eu vivi de bom se acabou quando as coisas que eu vivi de mal aí nos últimos tempos então vamos entrar nisso que você viveu de mal né o que que aconteceu com você conta pra gente depois do primeiro podcast que eu participei do primeiro não do segundo porque o primeiro ninguém sabe né acho que eles não conseguiram caçar depois do segundo podcast que foi o último que eu participei eu ainda sendo militar foi como começou uma percepção respondi um processo administrativo por ter participado de podcast comandante da unidade que eu trabalhava lá ela não gostou simplesmente ela abriu um procedimento e logo depois disso aí passou uns meses saiu um vídeo na internet ele também tinha um podcast ele era um ex-policial que tinha um podcast também ele soltou um vídeo onde passavam as situações que aconteciam no Copom só que não fui eu até hoje não tem provas que fui eu que passei o vídeo pra ele ela provavelmente associou que eu passei o vídeo porque na época ele era meu amigo meu advogado na época era amigo dele e ela simplesmente me expulsou praticamente do Copom não costumo nem dizer que fui tratada como ladrão porque ladrão não é tratado da forma que eu fui lá dentro jogaram um documento no meu peito e falaram se está transferida vai trabalhar lá no batalhão e era extremo leste que lugar você lembra o bairro era 28 emão pedindo ajuda para os universitários é ok São Mateus lá em São Mateus poxa onde eu moro nasci de criado 28 que lugar que fica 38 38 38 acho que 38 é onde ficava o delegado da Cunha lá perto da será que ali na Sapopemba para aqueles lados isso mesmo acho que é lá né onde eu morava em São Paulo na época dava quase uma hora para chegar lá é de carro né porque eu não não tinha carro não tinha moto na época tinha que ir de transporte público então então ele associou né na verdade ele jogou na sua conta como se você tivesse passado um vídeo para um cara que tinha um podcast e que estava tipo meio que fazendo algumas denúncias a respeito da corporação é isso? isso e o que será que eu vi esse vídeo o que que tinha nesse vídeo esse vídeo tinha mostrava uma uma mulher que é paisana né ela é civil ela tinha uma banca de roupa dentro do copom e para quem é militar aí sabe que não pode ter comércio dentro de de batalhão e era essa mulher ela era amiga íntima aí da da comandante na época então essa mulher ela tinha acesso livre aí ao quartel e todo mundo se incomodava mas ninguém falava nada ninguém falava nada a pessoa que filmou conversou comigo depois só que já tinha acontecido tudo já tomei a culpa então nossa eu acho que eu vi esse vídeo e se eu não estiver enganado se eu não estiver enganado o comentário desse vídeo ele foi feito em um podcast que a gente estava fazendo se eu não me engano comentaram aí agora o brechor a tia Dani é se eu não me engano se eu não me engano no dia que a gente estava fazendo o podcast foi meio que uma denúncia que rolou no ar assim e aí falaram desse vídeo tenho quase certeza se eu não estiver enganado mas esse vídeo esse vídeo aí que chegou na mão desse ex-policial foi antes ou foi depois que você participou do podcast foi depois foi depois e no podcast o que que você falou lá pra chegar ao ponto de desagradar muita gente o que que você disse que que o pessoal não gostou o que ela alegou foi que eu fui para o podcast sem autorização só que eu tinha informado meu superior imediato que era um sargento falou que eu falei assuntos técnicos do Copom ao contrário na época o Copom estava sofrendo vários ataques aí de da população porque não era bem atendido e eu tentei pelo menos levantar o Copom explicar o porquê que às vezes demorava o atendimento sendo que muito muitos oficiais aí vão em podcast conta tudo que acontece e está tudo bem e aí só o fato de você ter mas Bruno me diz uma coisa você não tinha problema nenhum antes de você ir nesse podcast você já não se sentia perseguida antes de você ir no podcast ou meio que ou meio que montar uma casinha mesmo falar assim pô deixa ela ir porque aí a gente vai ter aí a gente vai conseguir arrumar um motivo para poder justificar alguma coisa tipo meio que não foi uma meio que uma vamos dizer assim uma cilada nunca tive problema algum nunca fui chamada atenção nunca precisei ser chamada de canta para conversarem comigo foi só depois do podcast mesmo que começou aí a primeira coisa que fizeram então foram te transferir é por causa do vídeo né o vídeo que associaram que eu que gravei e mandei aí me transferiram só que antes de eu me apresentar lá eu tive passei mal no copom na hora né por causa tipo o nervoso foi extremo fui socorrida como suspeita aí de estar infartando nossa que perigo uma crise de ansiedade coisa que eu nunca tive nunca tinha tido problema aí com coisas psicológicas nada e fiquei sete dias afastada né lá da do HPM e acho que no quinto dia eu tentei suicídio por causa da pressão porque eu saia na porta de casa tinha tinha viatura tinha viatura velada aquela pressão que estavam fazendo a perseguição tipo e eles alegavam o que que tava tipo alegavam o que por que 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 eles alegavam pra estar atrás de você não alegavam nada eles não alegavam nada que eles achavam que eu não sabia né que eles estavam atrás de você só que quem quem não conhece quem trabalha no copom quem trabalha em qualquer unidade sabe qual é o carro do policial do reservado né da sessão de reservado aí que fiquei investigando os polícias certo eu sabia que eles estavam lá na minha cola não sei se eles estavam lá pra ver se eu realmente tava passando por algum problema se eu tava doente mesmo se eu ia sair de casa ou se esse ex-policial aí que passou o vídeo ia lá na minha casa pra eles alegarem realmente que ele é meu amigo e no quinto dia eu tentei suicídio aí eu fui no psiquiatra particular porque a PM não forneceu aí nenhum tratamento né nenhum apoio e o psiquiatra particular ele solicitou 90 dias e a PM a PM me deu 18 dias ele falou que em 18 dias eu estaria bem né aí passou os 18 dias eles cancelaram aí minha transferência pra Zona Leste por causa da toda a repercussão que deu né da situação e me transferiram pra São Vicente que é onde minha família mora aí ficou até melhor pra você foi eu tinha já tinha solicitado né eu tinha solicitado essa transferência aí eles me cancelaram da Zona Leste e me mandaram de volta pra São Vicente que era onde eu já tinha trabalhado antes certo aí isso tudo começou em março de 2022 e eu fui fazendo tratamento psiquiátrico particular porque a PM não fornecia tratamento tanto que a psicóloga que me acompanhou nesse tempo aí quando tudo aconteceu ela foi por conta própria porque a PM não foi a PM que mandou ela né na época nesse um ano de tratamento a cada vez que eu ia no psiquiatra infelizmente só piorava aumentava as medicações aumentava o tratamento e foram três psiquiatras diferentes e eles falavam a mesma coisa enquanto você estiver nesse ambiente que te adoeceu você não vai se curar e a PM não autorizava no afastamento faz um ano com quase dez laudos e nada da PM afastar mas a questão da perseguição já perto da casa dos seus pais isso já parou tipo já deram tempo nisso daí só que você continuou fazendo tratamento você meio que ficou traumatizada nada de começo quando eu cheguei tava tranquilo aí começou porque assim quando eu vou na PM quando você arrumou um problema aí com o oficial você pode ir lá pra divisa sei lá da onde que você já vai com um X nas costas já vai meio que marcado né já vai marcado aí com o tempo foi dando aquela pressão mas ainda ia levando no serviço às vezes eu eu tinha umas crises tinha umas crises no serviço estresse tudo até que eu cheguei no limite e dentro desse um ano aí foram cinco tentativas no suicídio nossa o que que você fez tomou medicamento a primeira foi com a arma da PM aí aprenderam depois com medicamento tentei jogar do carro no meio da imigrantes nossa e a última aí que foi o ponto final aí da PM foi tentar me jogar aí do sétimo andar e eu sei que é um assunto muito delicado né mas o que que passava na sua cabeça assim quando você tentava o suicídio o que que vem na sua cabeça eu falo eu sou contenta do suicídio muita gente fala que ah tá querendo só aparecer quem quer se matar se mata não é nada na hora você basta cinco segundos né de coragem pra você fazer na hora você só quer acabar com aquela a dor que você tá sentindo na hora você não consegue explicar você não consegue passar pra quem tá do seu lado o que que tá acontecendo requer mesmo um tratamento né não é uma coisa que acaba de imediato né vamos dizer assim é e no quartel a coisa mais fácil que eu tinha ali era acesso a armas eu não tinha mais carga de arma mas no alojamento as meninas iam usar o banheiro tirava o equipamento e por diversas vezes eu pensei em pegar a arma de uma delas nossa fazer besteira não só comigo como na hora do estresse ali fazer besteira com outras pessoas também que estavam lá dentro é pelo que você tá me contando me faz me faz pensar aqui numa questão pessoal mesmo uma coisa uma coisa que sei lá a pessoa cismou que foi você que fez uma coisa que não foi você e pegou no seu pé agora é uma pergunta também meio que delicada mas eu acho que faz todo sentido porque tem tudo a ver com o que você tá me contando tá no contexto né quando você fala quando você é transferido e você já vai meio que marcado com x por um oficial eu tenho a impressão que quando a oficial é uma mulher parece que o negócio fica mais intenso por experiências de ter conversado com algumas pessoas e como você falou pra mim que na época desse vídeo da mulher vendendo alguma coisa a oficial era uma mulher eu já meio que uniu esses pontinhos aí você acha que faz alguma diferença ou independente se é alma ou independente se é mulher a pressão ela vai vir do mesmo jeito acho que vem de forma diferente de forma diferente vem também são dois duas formas bem pesadas porque a mulher tem mais aquele os ciúmes da mulher muita gente fala pra mim que na época que aconteceu tudo no Copom foi o fato que eu tava no auge também do esporte então eu aparecia muito tinha muita foto de biquíni competindo no palco e ela eu prefiro não acreditar nisso porque eu sempre disse ela era uma mulher muito bonita ela não estava a ter ciúmes de uma praça acredito que ela não queria que outra pessoa aparecesse mais do que ela ah mas é o ser humano eu não duvido nada não é o ser humano pode ser bonito pode ser feio o fato de ter alguém ali do lado que causa o desejo em uma outra pessoa de estar vivendo a vida que você tá vivendo isso causa várias coisas eu também não sei se foi se foi o que aconteceu mas sabe o que que acontece também Bruno às vezes o meio que tá inserido influencia muito então às vezes escuta comentário das pessoas você viu a Bruna lá meu não sei o que ela tá competindo ela quase ganhou ela tá bonita ela tá feia ela tá gorda ela tá magra ela tá sabe e aí aquele comentário vai fazendo com que a pessoa se incomode de ver você onde você está só pelo fato dessa pessoa não ser o centro das atenções sabe poxa poderiam estar falando de mim agora e estão falando de uma outra pessoa isso incomoda pode ser que tenha acontecido isso também né com certeza ela não ficava na internet procurando quem tava aparecendo ou não né com certeza sempre tem os informantes deles né então aqui tem algumas perguntas aqui pra você o Rafael colocou aqui Bruna atualmente você se colou desses problemas ou você continua com tratamento continua com tratamento eu falo que saiu um grande peso aí da minha vida mas continua com tratamento e hoje mesmo foi até uma amiga falou tem certeza não vai ser um gatilho pra você o podcast pode ser que seja passei o dia um pouco mal mas a medicação acho que deu uma controlada olha o que eu costumo dizer pra galera é o seguinte Bruna e não é como consola nada disso não problemas tem em todas as áreas né eu conheço a minha área eu trabalho na área da educação tem um monte de gente que tá fazendo tratamento também lá na área da educação professores né que tão desesperadamente pedindo socorro precisando sair porque enfim tá em condições difíceis também de trabalhar psicologicamente a pessoa não tá aguentando né o que eu costumo dizer é o seguinte é a nossa vida ela passa muito rápido sabe a gente não tem não tem tempo pra ficar é doente assim no sentido de ficar se desgastando com uma questão que não está te fazendo bem só está te fazendo mal né e o fato de você ter essa consciência e colocar isso pra fora tende a você se tornar uma pessoa melhor porque aquilo não toma mais conta de você você que o domina né eu penso dessa forma mas eu sei que às vezes fica sintomas né e às vezes passa um filme na nossa cabeça poxa poderia ser diferente mas você é nova você tem um futuro pela frente né você pode ser o que você quiser inclusive deixaram uma pergunta aqui a respeito disso perguntaram se você tem vontade de trabalhar em alguma outra área né na vontade eu tenho de trabalhar em várias outras áreas né e agora por enquanto é o momento de eu colocar a primeira cabeça no lugar resolver primeiro a minha vida tá muito recente ó eu não nunca fiz o plano B né na verdade ó fizeram essa pergunta eu vou colocar na tela só pra você você ver porque eu não sei né não sei se você sabe dessa história aí perguntou pra uma outra pessoa que tá no chat se lembra do sargento de Marília que brigou com o coronel você já viu já presenciou alguma briga dessa não não sei quem que é que ele tá falando não você já viu você já viu oficial brigando com oficial dentro da corporação oficial com oficial não porque eles são bem essa mesma união não tem com praça não eu sou prova disso aí que estranho né totalmente desunido se você sabe por que você imagina o motivo pelo qual essa união não se faz presente também na classe dos praças é sinceramente eu não sei não acho que o fato o que eu sei é que por exemplo comigo eles têm medo de se serem associados a uma amizade comigo querendo ou não eu eu tô totalmente contra aí os oficiais né o que aconteceu comigo e muitos praças aí defendem o que o oficial fez comigo e muitos não muitos estão do meu lado mas tem medo de mostrar isso nossa porque o número de praças ele é bem maior do que de oficiais né os oficiais são os comandantes se a classe tivesse um pouco mais unida eu acho que daria pra reivindicar alguns direitos né penso eu mas você não é a primeira pessoa que fala isso não vários já falaram isso inclusive os próprios oficiais já falaram isso né que falta mais união e tal mas ainda você ainda há uma divisão o oficial ainda ele tem um tratamento diferente do que o praça dentro da corporação isso ainda acontece diminuiu ou está aumentando mais no seu ponto de vista está aumentando e muito mais a polícia é deles a polícia é dos oficiais como eu falo quem tem o sonho assim não quer desistir realmente do sonho então entre pelo menos pela porta da como dizem pela porta da frente que é os oficiais e para tentar fazer a diferença tentar mudar um pouquinho se continuar da forma que está e o PM não vai muito longe não percebe aí pelo desespero por candidatos para o PM até os estados propagando tudo o shopping é colocar aqui é lógico que é uma brincadeira que eu vou falar mas já escutei do próprio praça falando está vendo nem praça gosta de praça eu já ouvi um praça falando que quem gosta de praça é pombo o negócio é de praça pombo e tal e na época eu dei risada e tal mas o negócio é sério eu já tinha ouvido isso daí agora paralelamente com a sua carreira militar você também competia isso? eu competia fiz o turismo e o último campeonato foi um mês antes de eu ser comunicada no processo do podcast depois disso eu nunca mais consegui fazer uma semana de treino direto nenhuma semana de treino nenhuma semana de dieta e fui perdendo tudo tinha de patrocínio já perdi de apoio se você não tiver ali na ativa do esporte não vende a marca das pessoas é porque as pessoas porque assim e é difícil porque se a gente for se colocar no lugar de um patrocinador se você não tiver em evidência como que você vai expor a marca dele né tem uma outra pergunta aqui do Eder Lobo que ele fala o seguinte Bruna vou colocar aí na tela que é melhor né do doutor Lobo sabe muito bem o que eu passei sabe muito bem o que eu vivi no momento que eu vi meu nome publicado lá no diário oficial acho que foi a maior felicidade falo que são duas felicidades eu tive a primeira felicidade que foi ver meu nome publicado para entrar na polícia que era o meu sonho e a outra felicidade foi ver meu nome saindo porque se tornou meu pesadelo é triste né porque jogar areia do seu sonho a verdade é essa né jogaram jogaram um balde de água fria naquilo que você achava que que você tinha nascido para fazer ou para viver vamos dizer assim né na área da segurança pública nenhuma área te interessa porque você tem uma aptidão né você tem você ficou um tempo você aprendeu algumas coisas né você não tem vontade por exemplo de tentar uma federal ou de repente civil ou alguma coisa nesse sentido não não tem mesmo tipo meio que trauma civil aí tem civil tá quase na mesma situação né dá pra ver só ver o caso da mulher que se matou né esqueci o nome dela agora mas ela sofreu também assédio moral aí no onde ela trabalhava e se suicidou pediu ajuda e aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo né pediu ajuda e foi negado nossa complicado agora Bruna eu sei que existe vários tipos de assédio moral existe vários mas além desse de perseguição além desse de ter te acusado de uma coisa que você tá afirmando que você não fez que é a questão do vídeo já teve já sofreu outros tipos de assédio assim principalmente por por alguém que tá numa outra hierarquia alguma coisa nesse sentido sim o último acontecimento aí comigo quiser que eu conte a história toda né por favor o resultado foi parar no na paciente psiquiátrica que foi parar no Romão Gomes né ao invés de ter um tratamento eles acharam melhor fazer meu tratamento lá no Romão Gomes te prenderam sim o que que aconteceu o meu pedido de baixa foi antes do seu pedido de baixa isso daí foi eu tava fazendo esse tratamento aí há um ano já né psiquiátrico certo e com algumas pressões aí que tava acontecendo na a gente trabalhava eu sempre trabalhei sempre gostei de fazer o que eu fazia na administração trabalhava na sessão de estatística que é o P3 e quando mudou o comandante da companhia ele começou meio que desvalorizar o que eu fazia tudo o que eu fazia era errado tudo que o que eu fazia de certo ele elogiava o outro polícia que trabalhava comigo mas não me elogiava e ficava pressionando quando que eu ia ficar apta pra voltar pra rua o o Bruno né meu marido ele trabalhava comigo né eu dependia dele pra ir trabalhar ele tinha nossa rotina e sem motivo algum ele transferiu o Bruno né já pra dar aquela cutucada mas até aí tudo bem pra ele foi até melhor foi com uma unidade uma companhia bem melhor onde ele tava e começou a fazer essa pressão e eu tava em tratamento aí no dia 9 de maio desse ano eu fui novamente no meu médico psiquiatra particular dessa vez ele tinha solicitado 120 dias de afastamento imediato ele falou que eu não tinha condições alguma de estar trabalhando e fez um laudo com até problemas novos que desencadearam nossa aí eu fui na UIS que é a perícia da PM e na UIS aqui da Baixada a gente tem a sorte entre aspas de ter um psiquiatra só que infelizmente ele não não trabalha como psiquiatra ele trabalha como capitão e ele mesmo diz que ele é perito na PM e ele falou que eu não tinha nenhuma doença nova que ele não poderia me afastar porque eu não tinha uma doença nova ele até fala na consulta ele fala se você tivesse pelo menos uma dor de cabeça uma diarreia seria uma doença diferente mas a sua doença você já tem há um ano então não tem o que te afastar aí me expliquei pra ele falei que eu tinha pensamentos suicidas que eu tinha acesso a armas na companhia que eu tinha pensado em pegar ele falou que eu não podia fazer nada só que eu tinha que fazer um monte de documentação pra solicitar esse afastamento só que demoraria um tempão e falei então durante todo esse processo até ser autorizado o meu afastamento eu tenho que continuar trabalhando mesmo nessa situação ele falou que sim fui embora vim pra casa quando chegou de noite tive um surto eu não tenho um surto o meu surto eu tenho um remédio pra controlar só que o surto vem do nada explodam do nada comecei a gritar não me recordo porque quando eu surto eu não lembro do que eu falo eu só lembro que eu falei vou acabar com isso falei pro meu marido vou acabar com isso agora isso já era quase 11 horas da noite aí quando eu me dei conta eu tava sentada no parapeito da varanda as pernas as pernas pra fora pra me jogar nossa foi aquilo a gente não quer morrer a gente quer acabar com aquele momento só eu travei gritei pedi socorro o Bruno foi lá me tirou me tirou da varanda me acalmou deu minha medicação ele fez a ligação 90 pra registrar a ocorrência pra tentar também pelo menos ver se com uma ocorrência a PM ajudava no tratamento aí fui socorrida por temos socorrida aqui na cidade eu fui muito bem tratada mesmo sendo pelo SUS fui muito bem tratada aí tudo certo aí pra minha internação pra depois de uns dois, três dias passar por uma consulta com o psiquiatra aí o comandante da companhia que tava já me perseguindo veladamente indiscretamente ele apareceu lá já era de madrugada umas duas horas da manhã se não me engano ele foi lá com a mulher dele de momento assim eu me senti até acolhida de madrugada durante a folga dele levou a esposa junto só que em momento algum ele se aproximou de mim pra falar comigo ele levou justamente a esposa que é PM de Cristo tem esse grupal dos PM de Cristo levou justamente ela pra fazer o papel dele o único momento que ele falou algo que eu ouvi que nem foi comigo foi pro Bruno foi perguntando pra minha família perguntando pro Bruno se a minha família já tava ciente da minha tentativa de suicídio e se poderia ser avisado é que eu falei né mesmo ele não tendo perguntado pra mim eu falei que não era pra avisar a minha família porque minha mãe e meu padrasto tem problema de coração não é notícia legal pra ser dada né aí fui pro HPM ele me tirou desse hospital que tava tudo certo já falando que tinha uma internação no HPM pra mim e uma consulta às oito horas da manhã com a minha major de psiquiatra cheguei no HPM fui tratada como muitos policiais aí sabem como é o tratamento no HPM que lá não é um hospital né como dizem é uma cabide cabide de emprego lá entra entra médico e se torna oficial né a médica que me atendeu me tratou super mal tive um outro surto na hora resumindo aí pro final fiquei de quarta até sexta-feira à noite no HPM na sala de observação porque não o hospital da polícia militar não tem internação de psiquiatra doença que mais aperta aí os policiais eles não fornecem uma internação e um tratamento e no momento algum desses dias que eu fiquei lá eu fui atendida por um psiquiatra sendo que tem três psiquiatras que trabalham lá me derem desculpa de estarem muito ocupados no momento pra me atender fiquei sem minha medicação de tratamento e a todo momento eu fiquei dotada não sei o que aconteceu comigo durante o tempo que eu fiquei lá cheguei na sexta-feira à noite o advogado falou se não tem atendimento vai embora você tá bem pede pro Bruno e vai embora viemos pra casa viemos pra casa era véspera do dia das mães no domingo eu fui almoçar na casa da minha mãe até então nem imaginava que ela já tava ciente do que tinha acontecido porque eu não tinha contado e tinha pedido pra não ser avisado quando eu cheguei na casa dela ela contou que esse mesmo capitão comandante da minha companhia foi na casa dela falou diversas mentiras tentando que cheguei no meu apartamento e tinha remédios e bebidas espalhados pela casa nossa que o Bruno tinha se arrependido de ter feito isso dando a entender que ele me deu bebida e remédio que causou tudo isso e outras coisas mais íntimas que ele contou que eu não sei de onde ele tirou contou com a minha mãe de intimidade mesmo? sim da vida dele da vida anterior anterior dele nos relacionamentos anteriores dele e depois disso ele contou tudo isso aí depois a minha mãe começou a passar mal na frente dele e quando a minha mãe passa mal é é nítido, né? que ela trava ela se treme toda e consegue respirar começou a passar mal e ele simplesmente com o motorista dele virou as costas e foi embora não prestou nenhum apoio não perguntou se ela precisava pelo menos de um copo de água, né? não, foi embora nossa e foi o que causou a maior revolta, né? porque pode mexer comigo me comunica me transfere mas não mexe na minha família aí esse psiquiatra da UIS que é aqui de Santos ao invés dele apoiar os policiais ajudar, né? a gente poderia estar agradecendo de ter um psiquiatra aqui porque é raro ter um psiquiatra na PM ele prepara informações com o comandante da minha companhia sobre o meu caso isso é uma coisa que não não pode e depois desse dia das mães aí que eu fiquei sabendo eu voltei a trabalhar no dia seguinte na segunda-feira sob o comando desse capitão só que eu fiquei no alojamento e mandei uma mensagem pro sargento da administração sargento não tenho condição de trabalhar com esse capitão pelo que ele fez com a minha família e me apresenta no batalhão pra trocar de companhia depois de uns 30 minutos ele mandou eu ir pro batalhão conversar com o major cheguei lá conversei com o major me tratou super bem só que a decisão de ir pra onde eu ir era do coronel a decisão do coronel foi se ela não quer trabalhar na companhia então vamos mandar ela pro 34 do batalhão que é o setor de materiais do batalhão também mexe com armamento o único detalhe que ele se esqueceu ou fez pra provocar é que o P4 do batalhão fica dentro da companhia ai cara vai continuar aqui só mudaria o meu chefe mas continuaria no mesmo ambiente que ele é o mesmo corredor porta a porta nossa no dia seguinte eu fui me apresentei pra esse meu oficial e falei que não tinha condições que era pra ele me apresentar na UIS lá no os médicos da PM cheguei lá eu falei que não queria ser atendida pelo psiquiatra tanto porque já estava tendo uma perseguição desse psiquiatra também a ponto dele não me dar nenhum afastamento fui atendida por outro médico mas esse psiquiatra ele fez questão de adentrar a sala mesmo eu não querendo ser atendida por ele eu entrei na sala começou a falar diversas coisas pra mim eu já estava orientada que não tinha nada a ser feito inclusive ele me chamou de louca não é um termo não é um termo técnico ainda mais que um psiquiatra ele foi confirmado chamar alguém de louca e foi aí que eu fiquei mais surtada ainda quando ele me chamou de louca aí eu falei pra ele então você não vai me dar nenhum afastamento então se eu chegar na companhia agora e matar o capitão tá tudo certo né aí vocês vão me dar um afastamento porque dias anteriores teve aquele caso lá do sargento que entrou e matou o oficial né no anterior aí ele falou vou te dar sim se você fizer isso vou te dar uma estadia no Romão Gomes saí de lá mais perturbada do que como eu cheguei entrei em desespero comecei a chorar peguei um Uber quase uma hora da onde eu estava até a companhia fui chorando de lá até a companhia quando eu cheguei na companhia minha reação foi entrar na sala do capitão quem é militar aí sabe que não pode entrar sem autorização mas eu entrei e a primeira coisa que eu falei foi o senhor está satisfeito com o que o senhor está fazendo da minha vida e ele ficou muito nervoso na hora e a primeira reação dele foi olhar pra minha mão pra ver se tinha uma arma e eu falei isso ele pode ficar tranquilo que não tem nenhuma arma na minha mão e ele começou a gravar filmar a minha da sala dele e a todo momento ele falava sai da minha sala foi aumentando o tom de voz dele sai da minha sala e eu estava em surto sem a medicação e ele sabia da minha condição psiquiátrica e teve um momento que eu chamei ele de você não pode chamar um oficial de você o oficial é senhor e aí ele falou você não você chama o seu pai e a sua mãe aqui é senhor nossa e não né minha mãe e meu pai eles merecem respeito eu tive educação suficiente pra respeitar quem merece ele hoje eu falo hoje ele não merece ser chamado de senhor e nesse momento que eu chamei ele de você ele simplesmente me deu voz de prisão eu continuei chamando ele de você primeiro que eu estava nervosa com a situação e segundo que eu estava em surto e ele me deu voz de prisão chamou uma testemunha pra ele se conduzida pro batalhão passei o dia inteiro presa dentro de uma sala com escolta de uma policial feminina como se fosse uma criminosa em momento algum perguntar se eu precisava ir no hospital se eu precisava de medicamento de um psicólogo de um nada chegou de noite o coronel ratificou a voz de prisão sendo que ele poderia não ter ratificado mas ele ratificou a voz de prisão e fui para Romão Gomes por simplesmente ter chamado um oficial de você não sei lá na noite para quem já teve o desprazer de ir para o Romão Gomes sabe que é a pior sensação do mundo você está presa sem grátis da mesma forma muita gente fala ah não o Romão Gomes é um quartel é um presídio também sim e a pior sensação é você não saber o que está acontecendo lá fora se você realmente vai sair se não vai sem seu medicamento aí no dia seguinte teve a audiência de custódia de tarde na audiência de custódia achando que ia ser mais tranquilo o juiz militar ele realizou comigo também saiu diversas coisas para mim coisas que nem o ladrão ouve se o ladrão pode ouvir os absurdos que eu ouvi dentro do TJ quem já passou pelo TJ lá no banco do TJ sabe como que é o tratamento se é paciente psiquiátrico psiquiátrica passei do jeito que eu passei imagine um polícia que infelizmente se envolve com as coisas erradas e o juiz ainda está até na ata de audiência porque achei que era só o papo dele mas estava realmente na ata de audiência escrito que se eu tivesse um surto ele tinha me concedido uma liberdade que só poderia sair de casa para ir trabalhar e o serviço para casa se eu precisasse em qualquer lugar médico consulta era escoltada por uma viatura nossa mas para trabalhar você estava bem é para trabalhar eu estava bem e podia ir de meios próprios mas para outras coisas eu tinha que ir de escuta aí o juiz deixou bem claro que se eu tivesse um surto uma crise tentativa de suicídio eu estaria direto para o Romão Gomes meu nome está lendo né ele falou que se eu tivesse isso eu teria um atendimento psiquiátrico eu teria eu seria presa se eu tivesse na crise dos meus problemas aí eu tomava a medicação triplicada para não ter crise com medo de voltar para o Romão Gomes e aquela pressão aquela todo mundo falando que se um oficial me olhasse e achasse que eu olhei torto ele poderia me prender daria com a minha liberdade era todo dia sendo exposta aqui na minha casa porque vinha a viatura todo dia me rondasse para saber se eu estava em casa nossa 9 horas da noite já vieram até 11 e meia meia noite já vieram me rondar no final de semana vinha de duas a três vezes por dia me rondar e os vizinhos olhando já é uma exposição desnecessária porque o ladrão tem liberdade lá dele e ninguém fica indo lá na casa dele ver se ele está cumprindo a pena dele e com essa pressão toda a única saída que eu tive na minha cabeça ali no momento foi de baixa de baixa me livrar de tudo isso porque eu estava piorando e sair com uma mão na frente e outra atrás sem nenhum apoio da polícia sem nenhum tratamento e tentar o tratamento agora sem a polícia militar no meu tempo nossa complicadíssimo que história louca agora me diz uma coisa Bruna conversei também com vários que que passaram pelo Romão lá e o pessoal contando e quem não não conhece acha que é uma colônia de férias e não é mesmo é um presídio mesmo dizem que o negócio é feio e assim você ficou numa cela sozinha você ficou com outras pessoas como que foi tinha mais duas policiais presas uma estava presa por deserção e a outra não me recorda há bastante tempo já mas na cela mesmo só estava eu e essa outra que estava mais tempo e na outra cela estava sozinha a menina da deserção não entendi a menina da deserção ela deixa de trabalhar não avisa e simplesmente soma nossa tem esse esse tipo de profissional também na PM tem isso aí também tem em todo lugar aconteceu de você encontrar com alguém lá no Romão que de repente você tenha trabalhado junto ou que de repente você tenha até dado voz de prisão alguma coisa nesse sentido apareceu lá duas policiais que trabalham lá que já tinham trabalhado comigo foram mais para me ver mesmo perguntar se eu estava bem mas a gente anda por lá eu andava por lá escoltada porque tem nem todo mundo pode andar livre lá eu andava escoltada só para ir tomar minha medicação então eu acabava vendo os outros que estavam e vi bastante gente conhecida nossa uma vez nós recebemos no podcast o Miller acho que é o Miller tem um livro e tal ele contando toda a história dele o tempo que ele ficou lá no Romão e tudo mais da avó dele parece ter que visitar ele enfim até escreveu um livro sobre isso e é bem impactante mesmo que ele falou que chegou no velório se eu não me engano da avó dele ele foi algemado tipo assim é complicado todos os familiares ali do lado e tal é muito difícil e ele falou também que ele se deparou lá com um policial que ele tinha prendido e com gente que estava lá que era ladrão mesmo falou eu fiquei do lado de cara de policial que roubava banco e do lado ao ponto de acontecer alguma coisa né complicadíssimo eu tenho uma dúvida assim em questão de seu momento atual que é o seguinte você falou para mim que está fazendo tratamento e tudo mais né mas você disse também que hoje você se sente mais aliviado e tal eu queria te perguntar o seguinte aí você fique à vontade para responder né você não acha que o esporte que você pratica poderia ser uma válvula de escape mesmo para você se libertar de tudo isso que você vem carregando que é um fardo que eu imagino que deve ser pesado para caramba o esporte ele não te ajuda nesse sentido também de você dar uma virar a mesma página e viver ser feliz vamos dizer assim um treino é uma coisa o esporte é totalmente outra quem é fisiculturista ele precisa atacar a mente totalmente em dia que é um esporte que mexe também com a cabeça você não estiver bem mentalmente você não consegue permanecer no esporte é algo que sempre foi o meu sonho só que hoje ainda não me sinto preparada para tentar voltar aos pautos de aos poucos é voltando para treinar mas o palco mesmo não sei se é feito não poxa é só falando aqui um pouco dessa questão colocaram no comentário aí o Cabo Pascoal ficou um tempo preso na cadeia porque matou um ladrão eu não sei se é o mesmo Pascoal o mais conhecido como Paraíba conversei se for o Pascoal que eu estou pensando nós conversamos umas duas três vezes no podcast vocês podem olhar aí e ele foi acusado de ter matado acho que foi um coronel capitão foi o oficial mesmo do batalhão dele né eu não sei se você está se referindo a esse o ladrão mas mas pelo que eu sei ele foi acusado de ter matado mesmo o oficial do batalhão não só ele né como outros também não foi nenhum cara na rua não apaisando alguma coisa nesse sentido foi o comodante lá do do batalhão é poxa Bruna que história louquinha a gente já conversou com várias né pessoal olhar aí o nosso podcast foi aquilo que eu falei pra você acho que nem estava no ao vivo ainda acho que o nosso podcast foi um dos primeiros assim que começou dar voz pra galera que queria falar alguma coisa que saia né do padrão do que todo mundo fala em podcast acho que foi o nosso o nosso podcast que abriu essas portas porque e por que que a gente sempre pensou nisso daí porque eu acho que tudo tem que ser falado mesmo agradando ou desagradando as pessoas eu acho que quem está aqui não precisa concordar com tudo que você falou ou com tudo que eu falei mas reflete é um momento de reflexão escuta outras pessoas falando tanto praça quanto oficiais eu não estou aqui pra bater o martelo e falar isso ou não é mas eu estou aqui pra mostrar um outro lado também como já conversei como oficiais e eles também reclamam de algumas coisas mas eu acho que esse momento é pras pessoas refletirem refletirem mesmo sobre o que o que você está falando e aí pesquise procure corra atrás e tire as suas próprias conclusões a gente está mais ou menos a uma hora e vinte e dois conversando de problemas que precisam ser resolvidos e aí eu pergunto pra você você tem alguma solução tem alguma coisa que você tem alguma esperança que te move tem algo que você acha que poderia ser feito que já poderia resolver verdade dos problemas que você citou aqui o APM acho que tem que começar a dignidade do praça se tiver o mínimo de dignidade para o praça já é um bom caminho se os praças se unirem pararem de ir contra o outro praça parar de puxar o saco do oficial que faz as coisas erradas só para poder continuar tendo sua boquinha ali porque o exemplo é o que aconteceu comigo desde o Copom os praças que se diziam amigos simplesmente sumiram daqui da baixada não digo que ninguém me procurou para ver se eu estava bem mas do Copom existem imagens que nem polícia lá dentro trabalhando e até hoje eu nunca recebi uma mensagem deles perguntando se eu estava bem isso porque eram amigos eu trabalhava numa sala que tinham quase 20 mulheres era aquela amizade todo dia e almoçar junto e sair junto e hoje acho que nem lembro mais quem era a Bruna que fazia todas as funções para elas com certeza tem alguém assistindo para repassar como sempre os fakes que ficam mandando mensagem e acham que eu não sei quem é a pessoa que me mostrava o fake dela para fuxicar a vida alheia é o mesmo fake que fez as coisas para mim no Instagram acho que as pessoas esquecem o que fazem para os outros é eu eu penso da seguinte forma né eu acho que todos tem o direito de falar sabe Bruno e aí quem não concorda o espaço também está aberto né põe a cara aí né põe a cara fala tem que falar tem que pôr a cara tem que pôr a cara o espaço está aberto para quem quiser falar a respeito né eu acho que eu acho que faz muito sentido né porque o comentário ele ele ajuda também né o comentário ele ajuda no no nosso bate-papo mas infelizmente ainda tem muitas pessoas Bruno que 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 fica torcendo para que você fale o que ela gostaria de falar e assim o que eu posso falar para as pessoas não espere ninguém falar o que você gostaria de falar vai lá você e fala dá a sua cara você pode falar né eu já sofri muitas críticas muitas críticas a respeito disso né pô mas tal pessoa não sei o que não sei o que mas tal pessoa não sei o que não sei o que meu por que você não vai lá e fala da tal pessoa não porque vocês vocês tem que ver que aquela pessoa tá mentindo uma vez nós recebemos um coronel telhada no nosso podcast lá o telhadinha né e aí o pessoal eu lembro que o pessoal ficou bravo porque achava que a gente tinha que questionar mais ele eu falei poxa mas você quer que eu fale uma coisa que você gostaria de falar o espaço tá aberto pra você vai lá você no nosso canal você entra na nossa frente e você fala do jeito que você quiser não mas eu eu não vou bom então mas se você não vai você tá exigindo que eu faça uma coisa que nem você quer fazer né então fica aí a dica pra galera se você quiser falar um pouco sobre qualquer situação dentro da corporação fora da corporação sendo positivo ou negativo o espaço tá aberto pra você né o microfone tá aqui é ô Bruno eu gostaria de saber de você o que você gostaria de falar que a gente ainda não falou nesse momento aqui que a gente tá aqui já vai dar uma hora e meia tem alguma coisa que você gostaria de falar só uma mensagem pra alguns policiais aí que falam não tá satisfeito pede pra sair não digo nem se é pra mim mas fala pra muitos que ainda estão aí dentro não é bem assim que funciona né não tá satisfeito pede pra sair porque todo mundo merece o mínimo né que é eu precisava de um tratamento o mínimo que eu precisava era um afastamento pra me tratar e não foi fornecido mas é disso que eu tive que pedir pra sair não é assim pede pra sair e ficar desempregada agora agora graças a Deus tenho tenho o Bruno tenho minha família nem se eu não tivesse tem filhos não muitos aí já recebem muita mensagem de policiais falando meu sonho é pedir baixa mas como que eu vou sustentar minha família é tem essa também né é fácil falar é eu vou a gente tá chegando aqui nos momentos finais Bruno eu quero agradecer muito a sua sua participação né sua coragem de falar de mostrar mas eu ainda queria acabar de uma forma mais leve né falando um pouquinho do esporte que você tava praticando até há um pouco tempo se isso não for problema pra você claro né pra quem não sabe eu sou professor de educação física né e eu me formei no bacharel em 2000 acho que foi em 2010 né fazem aí 14 anos e hoje eu trabalho na área da educação nunca trabalhei na área esportiva já até fiz as estágios e tal mas nunca foi de alto rendimento e aí eu olhando olhando algumas competições e tal e aí eu vi a sua foto e tal eu tenho uma curiosidade né pra você competir em alto nível do jeito que você tava competindo né quanto tempo de preparação pra competir eu começava a fazer a preparação específica em 4 meses antes 4 meses eu vou pode colocar uma foto sua de competindo aqui tem algum problema não pode colocar pode pôr só pra galera se ligar que é alto rendimento mesmo deixa eu compartilhar apresentar aqui falaram assim ó ó o que que falaram pra mim tá antigão hein antigão é meu amigão 3.8 3.8 é me formei em 2010 em bacharel na licenciatura em 2009 já faz um tempão deixa eu ver aqui qual que eu vou vou pôr vou pôr isso aqui deixa eu pegar aqui só pra galera ver que dá força dessa mulher hein se tem alguém com dúvida achando que a mulher é fraca pega essa daí ó quer ver essa foto aqui essa aqui aí pra você chegar nesse nível de competição só 3 meses treinando esse daí foram 3 meses foi a preparação mais pesada que eu tive não mas em 3 meses ninguém vai ficar assim não pra competir eu já treinava antes né aí foi o que campeonato você lembra foi no Rio de Janeiro o superféu no Rio de Janeiro e aí você lembra qual que foi a sua classificação aí sua colocação nessa eu fiquei em quinto quinto lugar quinto lugar mas ainda é pódio né não foi não era o que eu queria mas ainda fiquei dentro do pódio mas se você ficou em quinta imagine como como que tava o primeiro lugar e como que me tira uma dúvida uma semana antes do evento da competição você se alimenta se alimenta do que na minha categoria a gente costuma dizer que a gente se alimenta de ar não se alimenta né corta corta não né mas diminui muito o carboidrato carboidrato nossa preparação que eu me recorde acho que eu comia 40 gramas de carboidrato e 80 de proteína meu Deus esse daí nem nada você deu uma barrinha e tem e muita água né uma semana antes a gente faz a hiperhidratação não vou falar a quantidade de água que a gente bebia por dia porque já ouvi gente falando que ia fazer também é aí o pessoal viaja pensa que não Deus me livre não realmente não fala não porque tem gente que sabe que teve uma época que eu dei aula em academia e isso que você falou que eu mais escutava o cara chegava lá começava a treinar tudo errado aí eu ia lá e dava uma perguntada como novinho na profissão né queria fazer tudo direitinho e aí chegava no cara e falava assim o que você tá fazendo aí é um treino que eu peguei na internet doar no chás né ah eu não aguentei fiquei dois anos na academia eu não aguentei isso aí eu falei não isso aqui não é pra mim não vou aguentar não não é pra mim não aí saí por não aguentar esse tipo de de aluno eu falei tô fora mas show de bola eu pô eu torço do fundo do meu coração Bruna pra que você fique bem cem por cento eu vejo que você tá legal mas assim cem por cento mesmo que realmente isso que aconteceu com você seja uma página é virada na sua vida né e que você fique saudável aí cem por cento pra você voltar a praticar seu esporte voltar a competir que venham novos patrocinadores que você esteja bem porque o que a gente mais tem de precioso nessa vida é a vida mesmo sabe nada 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 Bruna e eu não tô aqui pra ser o evangelizador o pregador não é nada disso mas não tem nada mais importante do que do que o ar que nós respiramos do que a nossa vida né então do fundo do meu coração mesmo eu espero que um dia eu possa conversar com você novamente que você fala assim ó agora eu tô cem por cento tô zerada tô treinando tô voltei a fazer o que eu gosto tô bem tem os patrocinadores ou não tem enfim independente do que você esteja fazendo e que isso mesmo fique no passado sabe eu penso assim Bruna uma vez uma época bem difícil da minha vida nem estudava ainda nem nada o meu irmão trabalhava na Riachuelho e ele fez um cartão da Riachuelho pra mim e aí eu fui retirar esse cartão numa época que eu tava precisando lá no Shopper Candova falei pra você que eu sou nascido em São Mateus e aí eu não levei um RG eu já tinha já tava formado já mas eu tava numa época difícil financeiramente eu não levei o RG eu levei o meu CREF levei o meu CREF que é um documento de órgão federal e por lei ele equivale ao meu RG e aí eu apresentei o meu CREF lá e eu tava sem o RG e a mulher não me deu o cartão falou que eu não podia me dar o cartão porque eu tava sem o RG e eu falei assim pra ela esse documento é um documento federativo ele equivale a um RG ele é até mais importante do que o meu próprio RG não, não vou te liberar não vou te liberar e aquilo me deixou muito constrangido na época eu senti até um certo preconceito eu lembro que eu não tava bem vestido e aí você vai entender porque que eu tô te contando essa história e aí entrei em contato com uma advogada que na época era amiga minha eu falei assim pô, já aconteceu isso comigo eu queria processar a loja Riachuelo ela falou Rodrigo veja bem a loja Riachuelo ela vende as coisas certo? certo você poderia ser um cliente certo? eu falei certo ela falou cara e se você nunca mais comprar uma meia na Riachuelo? quem é que vai estar perdendo? vai ser você ou vai ser a Riachuelo? e aí eu entendi o que ela quis dizer sabe? se hoje você não tá mais na polícia e se você era uma boa profissional quem tá perdendo é a corporação entendeu? e você tá ganhando sanidade saúde e esperança de um futuro melhor então se teve alguém que ficou no prejuízo por mais que você tenha ficado doente e tudo mais foi a corporação foi até a população por ter perdido uma boa profissional entendeu? então eu no fundo do meu coração espero mesmo que vire a página da sua vida e que você fique 100% curada bem boa pra tá fazendo o que você gosta cuidando da sua família dos seus pais do seu esposo da sua casa e que você conquiste aí da mesma forma que você tinha o sonho de entrar na polícia o sonho ele vai se renovando então que você conquiste seus novos sonhos atinja seus objetivos porque é o que cada ser humano merece ser humano do bem né? merece nessa nessa terra tá bom? é o que eu desejo pra você já aproveito pra agradecer mais uma vez a sua presença dizer que foi um bate-papo muito legal momento de reflexão eu acho que a gente sempre fala que o nosso objetivo é tá passando alguma coisa legal pra quem tá assistindo né? mas eu confesso pra você que em todos os podcasts que eu já fiz esse é o de número 175 eu sempre aprendo alguma coisa né? e nesse não foi diferente eu aprendi várias coisas com você e eu sou grato tá? eu agradeço muito pela sua presença e pela sua participação obrigada pelas palavras até sem reação aí com as palavras agradecer você ao pessoal que eu tô vendo aí nas mensagens que na maioria aí os seguidores do Instagram agradecer todo mundo que esteve aí do meu lado esse tempo todo principalmente o Bruno né? o Bruno soltou aí a minha mão mas os problemas dele aí ele deixou os problemas dele de lado pra viver o meu quem conhece aí acompanha sabe muito bem do que eu tô falando e agradecer a oportunidade novamente pra você e podcast eu que agradeço né? quero agradecer a galera que acompanhou a gente até agora também obrigado gente se inscreve aí no canal é uma nova etapa né? eu ainda tô estranhando um pouco essa questão do online que eu gosto do calor humano de sentir ali o momento mas eu também não posso deixar a peteca cair o pessoal tava cobrando muito pô faz um tempão que vocês não fazem nada mesmo sem estúdio tem que fazer alguma coisa então eu estou aqui também dando a cara provavelmente nos próximos dias o Fabiano vai aparecer aí também e a gente vai levando só que a gente precisa dar a participação de vocês de que forma? se inscreve no canal se inscreve no canal de cortes ativa as notificações deixa o like lá né? e vai acompanhando a gente aí nas redes sociais que vai vir muita gente legal já tem mais dois convidados pra próxima semana que provavelmente a gente revela aí lá pra segunda-feira tá bom? boa noite a todos fiquem com Deus Bruna mais uma vez Deus abençoe você e a sua família tá? que dê tudo certo na sua vida tchau 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 tchau